Tana! Tana, jura? Jura? Ai, meu Deus, vambora. É agora, hein? Agora, hein? Ih, meu Deus, esse aí já ferrou. Já saiu. Vambora. Ai, já errei. Ai, meu Deus do céu, mas de novo. Como é que caçando? Errei a marcha de novo, cara. Brincadeira. Segunda corrida online que eu faço no Mazdinha, segunda vez que eu erro a marcha. Opa! Já foi, já foi. Recuperamos uma. Vamos lá, senhores. Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Não tá fácil pra ninguém. Estamos na gloriosa pista de Summit Point. Com o glorioso Mazdisha. MX-5. Uma freada forte aqui. Agora o miolo. Eu larguei em terceiro, que nem vocês puderam ver. Só que, né? Aconteceu que eu errei ali. Então, estamos em quarto agora. Os meus paranauês novinhos estão funcionando lindamente, ó. Opa! Vamos lá, vamos passar isso aqui. Muito bom, muito bom. Cuidado agora. Coisa linda. Recuperamos a terceira posição. Tá bom, já. Vamos ver o que vier aqui agora. É lucro. Eu sou o carro número 6. Então... Tamo no lucro. É... O que eu tava dizendo? Então, meus paranauês aí estão funcionando lindamente. O contador de giros tá ali do ladinho. O contador de marchas. E a luzinha que vai acender agora. Também tá lindamente funcionando. Só a pecinha aqui atrás do volante, que não funciona direito, mas tudo bem. A gente tenta, né? São 15 voltas no ponto de summit. Primeiro objetivo é tentar sobreviver. A gente já sobreviveu a primeira volta. Tô fazendo cagadinhas aqui, né? Nessa primeira perna do biolo. Como a gente sobreviveu a primeira volta, vamos tentar... Ganhar algumas posições. Mas, né? Tá bom. Terceiro lugar aqui, ó. Vou te falar, hein? Já tá bom, hein? Podia acabar agora. Se acabasse agora, eu não ia achar ruim. Retinha. Ó, eu tô no ritmo ok. Eu acho que eu tô tentando chegar no carro da frente. Talvez com vaca eu consiga começar a me aproximar. Ai, meu Deus do céu! Não é errando assim que eu vou conseguir alguma coisa. O máximo que vai dar vai ser uma enfiada de nariz no muro ali. O esquema é sair acelerando. E não soltar mais, ó. Não dá pra fazer isso, fica bom. Não dá pra fazer isso, tá bom. Ok, a gente... Ainda tá na quinta. E agora a gente solta o pé. Quarta. Deixa rolar um pouquinho e volta pro acelerador. Dá pra ir melhor. Eu tô errando a tangente ali. Acho que eu vou fazer uma corrida de GTE. GTE. Ui, menino! Volta aqui, não coloca a grama. A roda na grama não, pelo amor de Deus. Acho que eu vou fazer uma corrida de GTE. Com a Ferrari. Preciso ver que pista que é, porque eu não tenho nem noção da pista. Mas eu gosto daquele carro. Temporada nova do Air Race. Muitas novidades. Um monte de pista legal, nova. Pistas gratuitas, cara. Temos Charlotte, a versão nova de Charlotte. E... Como chama? Outra pista? Eu esqueci o nome. Enfim, tem uma outra pista aí. Ficou muito famosa no Gran Turismo. Inclusive, ela tem uma plaquinha do Gran Turismo na pista. Na versão do Air Race, tem uma plaquinha do Gran Turismo. Engraçado. Ah, eu esqueci o nome da pista. Enfim, uma pista legal também. Várias... Variáveis, várias variáveis, variantes. Vários traçados. Muito legal o Air Race investindo. É, a concorrência apertando o Air Race correndo atrás, né? Nada como a concorrência. Tem um tempinho sem gravar vídeos novamente, porque a vida entra no meio, né, cara? Nada... Nada bom quando a vida entra no meio das nossas... Dos nossos hobbies. Mas tudo bem, estamos de volta aqui. Não me abandone, hein? Medo de estourar o motor aqui. Não foi descontável. Acho que eu estou perdendo um pouco de tempo aqui no miolo, nessa parte. Principalmente naquelas duas curvas que eu estou fazendo em segunda. Vou fazer bonitinho agora aqui. Ui, errei, errei, errei! Vou só falar que eu ia fazer bonitinho. Não, 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 não. Não causa... Aliás, se ele quiser causar com os dois primeiros, eu deixo. Está autorizado aí, viu, meu amigo? Eu acho que é aquele cara, aquele maluco que queima uma largada, que ficou na minha frente um pouco, e depois errou. Olha, eu estou até que chegando aqui. Vamos ver. Vai ser interessante daqui a pouco, porque os pneus vão começar a pedir arrego, e aí a dinâmica aqui, pelo menos dessas curvinhas do miolo, vão mudar um pouquinho. Essa aqui também vai, eu não gosto dessa curva. Curva do capeta. Curva do mochila de criança. Curva do sete pele. Curva do sintec gelado. Ah, mas que bom, né? Olha aí o que ele fez. Ele voltou na minha frente. Eu estou perdendo contato com o segundo colocado, e agora temos um retardatário entre eu e ele. Muito obrigado, viu, amigo? Está começando a ir embora, o pneu do meu Mazdinha, ele já foi tão bonito. Agora ele é uma porcariazinha. Ui! Esqueci que tem que mudar a marcha, cara? Essas coisas de mudar de marcha não é comigo. Podia ter ajudas, não é rei, assim. O que que tem, né? Cambo automático. Não lembro, mas deve ter. Mas deve dar uma... prejudicada muito grande na performance. E falando em performance, eu fiquei, ó. Que bonito. Ai... É. Podemos concluir que os pneus desgastados não estão fazendo bem pra mim. Mas aposto que vocês tiveram uma corrida emocionante pra assistir até agora. Começou com... Eu cantando Tanajura. Um sucesso... Estrondoso do Netinho. E agora estamos aqui com essa performance magnífica na terceira posição do Global Mazda. Que calor da peste aqui na minha cidade. Tá feio hoje. Tive que ligar a hora aqui no máximo. Tá torando agora. Tá... Congelando minha orelha. Desprendei essa roda aqui do... Do... Do contagiros. Ela deu uma... Ela tá andando. Ela tá... Ela tá rodando sozinha. O que eu vou fazer aqui? Tá do mesmo jeito que eu falei que ia estar no vídeo anterior. Eu não consegui mexer em nada. Eu não consegui nem jogar. Então, óbvio que eu não consegui mexer em nada. Ah... Do que eu... Gostaria de... Caramba, eu tô meio X aqui. As posições que eu gostaria de deixar. Aliás, a posição nem me incomoda tanto. A posição tá boa já. Ó, tá pegando na câmera. Eu acho que vai pegar na câmera... A marcha também ali. Sem problemas. Mas é o jeito que tá preso que tá me incomodando. Porque eu acho que isso aqui vai cair em qualquer hora. Até a pista nova de Charlotte ser incorporada... Incorporada... Ah, não. 3X. Oh, meu Deus do céu. Que volta lamentável. Até a pista nova de Charlotte ser incorporada ao Air Racing. Ser introduzida ao Air Racing. Essa multipoint era a minha preferida desse pacote básico. Eu gosto desse... Desse traçado dela. Eu gosto do asfalto engolgado. É uma pista bem antiga já. Ela foi inaugurada em 69, eu acho. Fica na Virgínia. Acho que é na Virgínia que fica essa ponta. Esse é o estado... Onde a pista tá localizada. Posso tá errado? Posso. Provavelmente tá errado. Enfim. Mas eu tenho certeza. Ela foi inaugurada em 69. Ou foi construída em 69. Talvez ela tenha sido construída em 69. E inaugurada em 70. Talvez. A pista é pequenininha. São menos de 2 km de extensão. É 1.8 km. São acho que 7 curvas. Curvas é sempre um negócio complicado de contar. Porque às vezes tem uma... Uma... Citando o Galvão Bueno aqui. Uma reta curva que alguns contam. Outros não. É sempre uma... Uma temática complicada de seguir. Mas ó. Por exemplo. Essa curva é uma aqui. É uma curva só. Eu não sei se dá conta. Contar como sendo duas. Porque é um processo só. Não sei. Uma aqui. E aí. Eu não sei se seriam duas aqui. Talvez duas. Talvez duas. Vamos ver. Contar duas. Aqui seria a terceira. Essa aqui é uma só. Acho que sim. Essa... Bem tranquila aqui é a quarta. A curva 5 vai ser então a da frenagem forte. A 6 é essa aqui que eu faço em segunda também. Acho que aqui é outra. Não é? 7. Então não são 7. 7 curvas. 8. 8. Acho que foram 9 ali. 10 né? Acho que é isso. É. É porque na verdade. Ele tem o... O... O Jefferson Circuit. Que é um circuitozinho dentro da... Que não tem corretos oficiais. Aliás eu acho que tem corretos oficiais só na semana 13. Gente. Não vai nada. Faz muito tempo que eu não corro a Global Mazda. Um calendário cheio. O... Aquela pista sim tem 2 quilômetros né? De extensão. Essa aqui é um pouquinho maior. Essa aqui eu acho que ela tem quase... Quase 3 quilômetros e meio. Isso. Acho que é isso mesmo. Tô falando bobeira né? Mas enfim. A gente vai lembrando e corrigindo. Então é isso. O Jefferson Circuit. Que é um circuito que tem dentro aqui do parque de Summit Point. Que tem... Menos de 2 quilômetros de extensão. 7 curvinhas só. A pista principal aqui é essa que a gente tá. Então são 3 quilômetros e meio quase. Com 10 curvas. E eu vou conseguir fazer bobeira em cada uma delas. Pra ele não contar. Eles tão treta melhor na frente né? Podia por exemplo um bater no outro. Os dois voarem por essa ponte aqui. E eu vencer essa corrida. Da maneira mais sensacional do mundo. Então fica aí a torcida. Uma reza forte. Uma cumba saudável. Pra que isso aconteça. O mais rápido possível. Acho que não teremos essa sorte. Tava com saudade de voltar a correr. Muita correria cara. Na vida real. Eu não tô tendo pouco tempo pra correr no simulador. Mas eu tô correndo tendo um... Um camelo. Não sei se o camelo corre. Mas enfim. Trabalho. Muitas coisas. Vamos ver se no final de ano. Dá uma aliviada. Aliás. Tomara que em 2019. Vocês já morreram por. Porque em 2018 foi foda. Eles tão tretando bonito ali. Eu tô chegando. Tô sentindo a treta. Tô sentindo uma treta. Tchau, tchau. Olha que bonita se contagir o menino. Eu nem olho muito pra ele pra falar a verdade, viu? O mais interessante do trio aqui realmente é a luzinha vermelha piscando na minha fuça. Essa luzinha ajuda realmente muito. Porque, ainda que no Mazdinho eu consigo ver que tem os LEDs do volante e tal, mas as vezes eu estou correndo com outro volante, o volante de fórmula. Eu estou correndo com o volante de fórmula e ele não tem os LEDs que tem aqui no volante da BMW e eu não consigo ver o painel do carro que eu estou pilotando. Então, eu não tenho noção da marcha que eu estou. Não só da marcha que eu estou, mas eu não tenho noção da hora de trocar a marcha. Então, essa luzinha aí vai ser muito, muito útil nessas ocasiões. Mas, de modo geral, ela é bastante útil. Se fosse pra escolher uma só pra ter os três aqui que eu comprei, eu tinha uma volta já. Nossa, eu estava esquecendo porque eu estava até correndo. Achei que eu estava no carro, indo pro trabalho. Eu acho que, se fosse pra escolher os três, com certeza eu escolheria primeiro essa luzinha que é a mais útil. Depois, talvez o Contagiro. O Contagiro ajuda também, porque ele não dá pra ficar olhando pra ele tantas vezes assim. E o último, mais desnecessário, é o mostrador de marchas. Mas, como eu comprei tudo num pacotão, todos foram muito bem-vindos. E, nem aquele. Já que tem, vamos lá. Mas, ó. Terceira posição, aparentemente. O nosso querido ali da frente, a nossa querida, uma moça, Ana Maria. Portuguesa, será? Nossa, é uma mulher pilotando. Que legal, cara. Não tinha reparado até agora. Pelo nome, é uma mulher, né? Terceira posição, nem tá ruim, vai. Se o carro é número seis, o nível do grid aqui deve estar até bastante alto. Deve estar virando uns dois mil de Stranger of Field. E é isso aí. É o que temos. Vamos dar mais uma voltinha. Porque aí a gente consegue mais algum pontinho aqui de segurança na pilotagem para o nosso Safety Rating. Ah, meu Deus. Ah, fui arrumar o contagiro. Uh, meu. Meu. Não sei o que. Ia xingar, mas não vou xingar. Já falei uma palavra no começo do que eu vou ter que bipar na hora do vídeo. Mas enfim. Ó, terceira posição. Cara, foi legal. Eu continuo não sendo muito rápido, mas... Pelo menos no mas dita aqui eu sou bastante seguro na pilotagem e eu consigo até rápido. Afinal, a terceira posição não é das piores. Carreguei em terceiro, perdi duas posições porque eu continuo errando a troca de marcha. Quando eu não devo errar. Mas recuperei tranquilamente as duas e desde o final da primeira volta já estava de novo na terceira posição. Senhores, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Espero poder gravar muitos outros vídeos nos próximos dias para não abandonar o canal. Aliás, eu nunca vou abandonar o canal porque às vezes eu tenho que dar uma sumidinha. Beleza? É isso aí então. Deixa like e comenta se vocês gostaram. Beleza? Falou então, pessoal. Torozinho aqui para ficar esperto. Falou. Tchau, tchau.